Sacando o posto brasileiro, Wallace. Brasil venceu o primeiro sétimo, 25-17. Vadir com o passe na mão, bola de segurança para a entrada de rede. Manavi não definiu, Cachopa! Uou! Sensacional, Flávio, Flávio, Flávio! Que bola foi essa? Brilhante! Olha o Cachopa foi lá em cima, o Tokute foi com ele, cravadaça! Antes da linha dos três! Tchau!